Fala galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa, que estamos com Letícia Marques, conhecida como Pensei Alto, que é produtora de conteúdo desde 2016, deixa eu dar boas-vindas para ela que já está acompanhando a gente aqui, deixa eu colocar direitinho na tela. Tudo bem Letícia, seja bem-vinda à Rádio Geek, tudo bom? Tudo bacana, como é que vocês estão Pedro? Tudo certo, explica um pouquinho para a gente, eu estava vendo seus perfis, a sua assessora me passou aqui a sua biografia, desde 2016 você viralizou com um vídeo que perguntava se no céu tinha McDonald's, e aí eu ia te perguntar, como é que você faz hoje produção de conteúdo na área de games, e ao mesmo tempo você tem um podcast. O que é esse podcast Pensei Falei? Exatamente, o Pensei Falei na verdade é para trazer um pouquinho da essência do Pensei Alto lá nos primórdios, assim como você viu, a gente falava de coisas literalmente que vinham à mente, né? Será que no céu vai ter McDonald's? Então a gente trouxe um pouquinho do Pensei Falei para o universo de games, mas não só para o universo de games, né? Trazendo pessoas aí, personalidades que também gostam de games, mas que querem falar aquilo que vier ali no momento, assuntos do momento, coisas que estão acontecendo no dia dia e dia, um pouquinho sem filtro, mas que agrada bastante a galera, que eu acho que é a linguagem de todo mundo, né? Hoje em dia a gente tem muito do segurar muito do que a gente vai falar, vai voltar só para o conteúdo mesmo, mas esquece de ser espontâneo. Então o Pensei Falei era bem voltado para isso, né? A gente teve um total aí de quase 15 episódios nessa primeira temporada, foi muito legal, a gente teve personalidades aí, tanto do TikTok, streamer, atores, até do meio do futebol, então a intenção era realmente fazer essa mescla e trazer aí cortes muito engraçados de histórias de todo mundo, porque no final das contas todo mundo quer pensar alto. Todo mundo quer pensar alto e todo mundo quer falar, né Letícia? Isso é fundamental. Estava vendo as suas redes sociais, estava vendo os jogos que você streama e o conteúdo que você faz, são 282 mil seguidores, você teve presente em eventos, está promovendo aí desde o novo God of War até as principais premiações de esportes. Como é que você faz, assim, queria te fazer uma pergunta meio de cotidiano, como é que você faz dia a dia? Você acorda, o que você faz no dia? Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo? Literalmente eu acordo e fico tentando acordar, porque a rotina de quem é player a gente vai até muito tarde, né? Quem trabalha com conteúdo de game, vai fazer stream, é funcional literalmente mais à noite, eu tenho mais essa rotina de trabalhar à noite. Mas passando ali das 11 horas da manhã, que é o horário que eu já estou funcionando, a gente já começa a entrar em reunião, bater o que a gente pode fazer e atrair novidade. Eu tenho um ponto que eu gosto sempre de trazer aquilo que é novo e inovador para o público, daquilo que as pessoas não vão encontrar, tipo, para todo mundo. Então eu gosto de ter sempre esse primeiro lançamento na mão dos seguidores. A gente já fez isso no Pensei Alto Convido, tal que show no primeiro ano, que foi trazer o lançamento do Play 5, 5 dias ou 10 dias, se não me engano, antes do lançamento nacional. Então eu gosto de trazer isso, eu acordo logo cedo e já vou vendo o que a gente pode fazer, o que a gente pode inventar. E sempre dentro das redes para saber o que está acontecendo, que isso é muito importante. A gente que faz conteúdo, consome muito conteúdo também, né? O que você gosta prioritariamente de consumir? Você joga muito, você consome muito os jogos que você já joga? Tem coisas fora do seu escopo de trabalho que às vezes você aprecia? Como é que você faz um pouco e como é que você extrai conteúdos do que você assiste e do que você joga? Tem muito input que vem da sua comunidade? Tem, tem bastante que a galera pede, né? God of War é uma que o pessoal está fascinado, quer review antes. São jogos que eu tenho realmente paixão, God of War, The Last of Us. Eu sou apaixonada por jogos de história, né? Então a galera curte muito e eu curto muito. Então isso é um casamento perfeito. Mas fora dos games em si, eu gosto muito de tirar tempo para jogar. Jogo FIFA, que é uma coisa que meu público não consome tanto, mas eu gosto de me divertir. Eu adoro também. É, não sou boa, né? A gente tenta, mas eu consigo me divertir bastante jogando FIFA. Mas em geral, os jogos que eu gosto e sou boa é FPS e história. Então o pessoal curte muito comigo e eu gosto muito de fazer isso em live. Então, porque eu automaticamente estou criando um vínculo com o público e também estou podendo me divertir trabalhando, digamos assim. Fora do universo de games em geral, eu gosto muito de consumir séries, filmes, sou uma amante de filmes e séries. Então eu acabo trazendo uma partidinha de... Assistiu House of Dragons? Sim, estou chocada com aquele final. Inclusive, assim, não estou sabendo lidar com uma espécie de dois anos, entendeu? Também não. E se aquela rainha nunca errou, se errou eu passo pano para ela. Também. Até para o tio que não vale nada, também passo pano. É duro, né? Eu acho que ele ainda vai aprontar, mas está tudo bem. Vamos ver, né? O que pode sair disso. E é muito legal, porque a gente está falando de um momento que são séries e filmes, coisas que a gente consome, mas que também vincula com o mundo dos games, né? A gente tem aí, saindo The Last of Us, da HBO, que vai chegar em breve e veio dos games. Então é um casamento perfeito. Eu digo que se está nas séries, pode se tornar algum jogo. E se está em um jogo muito conhecido, uma superprodução, pode se tornar uma série ou algum filme aí e ganhar muitas premiações. Inclusive, ouso dizer que The Last of Us vai chegar nesse night. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem lá no seu Instagram a bandeira da LGBTQIA+. E The Last of Us é um jogo conhecido por ter esse caráter mais inclusivo. A Elia é uma personagem inclusiva nesse sentido. Como é que você faz para discutir essas questões na pauta da comunidade, sendo que é um dado, pelo menos entre o público mais engajado de games? Existe sim muito preconceito, existe sim muita homofobia, existe sim às vezes uma dificuldade de debater esses temas. Como é que você começou a abordar isso nos seus conteúdos e como você lida um pouco com as reações que aparecem nas redes? Eu vou te falar que no começo foi bem complexo, porque 70% do meu público é masculino, né? E eu não estou dizendo que eles sempre estão ali só por eu ser uma mulher. Não, tem muita gente que é masculino e, putz, acompanha muito, é fã, a gente tem uma interação muito legal e que não critica esse fato de eu ser LGBT, né? Mas eu tinha muito medo anteriormente, porque eu ouvia de várias pessoas que, ah, você vai perder muito seguidor, isso vai te quebrar e tudo mais. Até que isso em um final de 2019, tipo, eu falei assim, não, chega, eu tenho que ser livre para mim. Porque senão eu não estou sendo verdadeira com todo mundo, né? Não estou sendo verdadeira com os meus seguidores. Então, em 2019, eu resolvi, tipo, jogar para todo mundo, foi um insulto para muitos. Houve, sim, queda de seguidores, né? Não uma coisa drástica. Mas muitas pessoas já vieram, tipo, interagir, e falaram assim, ah, eu já sabia qual que é a novidade. Ou coisas assim. E ao mesmo tempo que teve, sim, algumas críticas, porque isso existe até hoje. Mas também teve muito carinho. É isso que a gente não preza, né? Não imagina que vai rolar. A gente só pensa o pior. É muito complexo, porque todo mundo puxa para o lado muito sexual, né? Então, a gente acaba sofrendo muito em relação a isso. Então, é uma luta constante. Eu falo que eu sou muito privilegiada pelos seguidores que eu tenho, porque a maior parte do tempo eu não sinto hate, mas sinto carinho deles. Eu sinto eles trabalhando junto comigo, se divertindo junto comigo. Óbvio que tem, né? E eu acho que o hate é normal. É uma coisa comum. A gente nunca vai agradar todo mundo, isso é fato. Mas eles têm o poder de fala deles, e eu respeito isso. É a mesma coisa assim, eu falo para mim, eu leio, eu ignoro, porque aquilo que não me edifica não serve para mim. Então, é a forma como eu lido. Mas é uma luta constante para representar toda essa gama. Tem muita gente que sofre muito com isso. Mas eu ainda não cheguei a esse grau extremo, assim, de, poxa, ficar mal com algum comentário. Você falou que a maior parte do seu público é masculino, mas teve LGBTQI+, que gostaram do fato de você ter dito abertamente que você é, que você milita por essas causas? Você sentiu que você também acolheu algumas pessoas? Foi, foi muito legal, porque teve aquele momento de se identificar. Muito do público masculino, inclusive, que também faz parte da comunidade, foi assim, poxa, Lê, é muito bacana saber ouvir isso de você, porque isso também me encoraja a assumir aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui. E muita gente chegou com isso também. Se sentiu abraçado, se sentiu representado. Essa é a realidade. Se identifica, vê que é a mesma linguagem, que não tem nenhum tipo de preconceito com o outro. Então, aqui, todos são bem-vindos. E eu acho que isso é o mais legal, de você poder colocar a bandeira. Eu acho que a bandeirinha ali do lado, todo mundo fala assim, cara, você é aceito, não importa. Não importa o que você decidiu ser. É uma das principais mensagens, né? E eu acho que dessa fase é uma coisa muito assim. Você pode ser, lutar contra zumbis, você é foda pra caramba, e você pode ser aquilo que você desejar ser. Seja na tua vida sexual, pessoal, profissional, eu acho que tudo depende daquilo que você decide levar mesmo. As pessoas não tinham que ter medo de expor uma vontade ou aquilo que você realmente é pro mundo. Mas é lógico que a gente sempre vai encontrar isso em diversos lugares. Então, aquela bandeirinha te dá um certo conforto pra você não ter medo de ser aquilo que você é, sabe? E como é... Olha lá, Bruna Nóberga aqui, jogando carinha aí. Sou fã da Letícia, tá nos acompanhando aqui. Como é que foi se tornar embaixadora da PlayStation? Como é que foi um pouco desse processo? Eles te selecionaram, você começou a se aproximar. Como é que foi um pouco disso? Queria saber qual é a tua relação com uma marca grande dessas no Brasil. Então, a PlayStation, eu comecei a ser embaixadora deles em 2020, e foi muito engraçado, porque deu tempo de fazer um evento com eles, como embaixadora, e a gente entrou em pandemia. Putz! Então, tipo, bloqueou todos os eventos. Você já tá quase antecipando a minha próxima pergunta. Mas fala de PlayStation primeiro, depois a gente vai entrar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve um... Um evento de... Um evento de... Com a Ubisoft, né? De Last Dance. E, gente, juro, foi... Já tava aquele surto, assim, de galera ficando doente e tudo mais. Não tinha fechado tudo. Mas foi a gente fazer o evento e fechou tudo. Aí eu falei, nossa, estreamos com tudo mesmo, né? Foi legal, assim, show de bola. E o PlayStation... O namoro com o PlayStation vem de muito antes, né? A gente aproximar de toda a equipe que cuida da PlayStation aqui no Brasil, e acompanhar desde a época que eu ia comprando o credencial pra poder entrar nos eventos, né? Sem ser selecionada. Isso aconteceu com a PlayStation e Cloud Warner. Então, isso vai de um relacionamento lá de 2016. E crescendo junto com a marca, né? Eles vão... Eu posso falar, assim, que eles me moldaram. Tipo, lê, faz isso, faz aquilo. Eu acho que seria legal você mencionar isso no seu conteúdo. E a partir do momento que houve esse casamento, que eles podiam contar comigo, que eu entendia, eles me trouxeram pra próxima, sabe? Então, o ser embaixadora da marca é totalmente diferente de ser parte do time PlayStation. São coisas diferentes. Eu também trago todos os lançamentos. Estou presente em todos os eventos. Acordando palco, quando a gente tem o BGS, a gente teve. Traz novidade do que tá rolando dentro da minha vida profissional sem linkar totalmente com a PlayStation. Mas é representar a marca no seu dia a dia. É tipo... Eu acho que eles pegaram e falaram assim, poxa, a Lê curte muito a PlayStation, gosta mesmo. A gente já vê isso no dia a dia dela. Então, não é uma publi, entendeu? É um carinho pela marca que a gente trouxe pro profissional de uma maneira muito bem-sucedida. Então, a gente já tá aí desde 2020. Bateu dois anos que estamos juntos. E em fevereiro de 2023, aí vamos fazer três anos. Sensacional. Aproveitando que a gente tá falando de PlayStation e a gente falou da pandemia e dos eventos em que a gente ficou trancado em casa por mais de dois anos. Como é que foi? Você começou em 2016. Tinha sido pouco tempo até 2020. Foram quatro anos apenas de mercado de games. Como é que foi ser produtora de conteúdo trancado em casa? Eu vou te falar que deu um susto porque eu falo que de 2016 até 2018 a gente trabalhou pelo amor. Não se ganhava dinheiro assim, pra se manter 100%. É um trabalho contínuo, você tinha que lidar. Você ganhava dinheiro numa parte do ano, o restante você tinha que trabalhar que nem formiguinha pra poder manter isso até um próximo evento. Eu acho que foi um boom. Isso foi muito bacana. Eu vejo a pandemia para o criador de conteúdo que ficava em casa e já conseguia produzir conteúdo de casa. Foi um boom sensacional. Nos dois primeiros meses foi um susto porque todas as empresas pararam de investir, travaram pra tentar entender o que ia acontecer pra depois seguir. E depois disso a gente levou um solavanco, eu digo assim. E hoje em dia a gente ocupa cada vez mais espaço. Eu acho que a gente abriu uma era assim. Falando que todo mundo pode criar conteúdo, todo mundo tem essa possibilidade. E isso abriu uma gama pra todo mundo que ficou em casa nesse tempo. Descobriu que era player, descobriu que era criador de conteúdo. TikTok tá aí pra não mentir, né? É uma coisa muito legal que se surgiu assim. Não surgiu durante a pandemia, mas ganhou uma força gigantesca durante a pandemia. Então eu acho que abriu novos horizontes durante a pandemia. E as marcas entenderam como é que funciona isso. A gente teve que viver isso na prática. Então hoje em dia a gente não precisa justificar tanto na hora de fazer uma venda e mostrar que vai dar certo você investir em um produto digital. Você encarou como uma oportunidade. E aí eu ia falar, sentiu falta dos eventos presenciais? Como é que foi esse retorno? Eu fiquei surpresa. Eu até comentei em uma outra entrevista durante a BGS que durante a pandemia você trouxe várias pessoas pra próximo, né? Pessoas que não te conhecem pessoalmente. Então a BGS torna isso muito palpável. Eu digo que a BGS esse ano foi composta por influenciadores e não tanto por lançamentos de games. Só que não deixou de ser maravilhoso por isso, sabe? As pessoas tiveram a oportunidade de chegar e poder encostar em você e falar assim Caramba, você é real mesmo. Você tá com a gente todo esse tempo, todo dia. E é verdade. Você tá aqui. Então o legal de voltar os eventos presenciais é você ter essa aproximação do público mesmo, de calor mesmo, né? O brasileiro gosta muito disso. E você não tem a dimensão do público que você alcança. Todos os dias de BGS a gente ficou em vários lugares diferentes mas tinha meet and greet e a gente ficava ali em torno de uma hora tirando foto, assinando, dando autógrafo porque o público queria ter aquela proximidade e todo mundo chega conversando com você como se te conhecesse melhor do que você mesmo. É muito surreal essa sensação. Mas eu acho que foi um tremendo sucesso pra gente poder ter esse cara a cara com os seguidores e poder medir também como é que tá o devolutivo do seu conteúdo porque você consegue ter isso na prática, né? Não só com analytics, digamos assim. Não é o número, né? Aquela coisa fria do gráfico. Tá subindo, tá descendo. E aí você não tem, às vezes, uma dimensão mais humana do sentido... Cara, é muito mais do que faturar mais ou menos dinheiro mais alcance. É uma questão, às vezes, de criar vínculos, né? E uma coisa que eu ia te perguntar além da... Desculpa. Imagina, saúde. Além de ser embaixadora da PlayStation como é que é a sua parceria com a Warner? Só um pouquinho. Já foguei. Vai lá, vai lá. Tranquilo. Deixa eu tirar ela da tela um pouquinho. só pra ela se recuperar. Vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando, gente. Pra todo mundo ir acompanhando. Normal. Acontecem aqui imprevistos. Obrigado aí a Sabrina, Bruna, todo mundo que tá nos acompanhando. Tá melhor? Voltei. Nossa, a voz, olha só. Engasgo. Normal. Não, ela engasgou. Sabe quando você vai falando e eu tô sem água aqui? E vai fazendo sófegas na garganta. Por isso que quando a gente vai apresentar ela sempre tem... Eu ando com duas garrafinhas embaixo. Mas, exatamente, a gente traz isso pra ser mais palpável, né? E eu falo que ser criadora de conteúdo é que nem ter um stand-up quando a gente tá com o público. Porque a pessoa, o comediante, ele mede a plateia pelo riso. A gente mede pela sede evolutiva do público, de buscar te conhecer, buscar saber ter a sua ideia sobre lançamentos. É muito bacana. Teve o lançamento de Gotham Knights. E teve vários seguidores... Recente. Muito recente. Inclusive, está incrível. É um dos jogos que me prenderam muito nesse último... Últimos dias, né? Porque é bem recente. Foi dia 21. E eu tenho vivido pra esse jogo. Não tenho jogado mais nenhum outro. Porque a trama tá muito bacana. Mas eu tive vários... Várias perguntas. O pessoal mandando mensagem. Vale a pena. Tá bacana. Então, essa entrega pra eles é muito importante. E eu saber que eles estão confiando naquilo que eu falo. Buscando mais. é importante. E o Gotham Knights foi fruto da sua parceria com a Warner, né? Foi. Como é que foi essa parceria com eles? Queria entender um pouco. A Warner, eu conheci ela em 2016, em Big City, em Curitiba. Porque eu sou natural de Curitiba, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de Curitiba. E eu conheci eles lá. Basicamente, batendo na porta, eu falei assim, olha, posso entrevistar vocês? Entender como é que funciona o trabalho de vocês? E ali já começou a gerar um relacionamento. Desde então, a gente começa a trabalhar junto. E hoje, a gente tem várias ativações em conjunto, né? Faz parte, eu faço parte do grupo de Warner Player. São alguns influenciadores que são selecionados fixos da Warner. Então, a gente recebe mesmo muitas novidades de primeira mão. Isso é muito legal. e eles têm um cuidado muito especial com o influenciador por saber a importância dessa entrega para o público, sabe? E eles sempre me apoiaram. Toda ideia maluca que eu cheguei, eles sempre me apoiaram ou falaram assim, vamos reformular isso para que a gente consiga justificar. Trabalhar com empresas grandes é bem complexo, né? É muito mais complexo que a galera possa imaginar. Elas têm muitas regras, né? É muito. A Playstation mesmo e a Warner são gigantes, mas tudo passa por uma aprovação latã. Então, muitas ideias são barradas. Exato. E a gente tem que pedir essa aprovação. Então, ter um grupo de influenciadores que faz tudo isso e tem o apoio deles é sensacional. Muito bom. Você tem uma formação? Estava vendo aqui, estava falando com a Sabrina. Saúde. Se você quiser pegar a garrafinha d'água, vai lá, vai lá, vai lá. Vai pegar uma garrafinha de água aqui para seguindo. Vamos perguntar aqui um pouco sobre a formação dela, gente. Lembrando, o News Games acontece todas as terças-feiras, exceto quando a gente avisa com antecedência, às nove e meia da noite. A gente vai trazendo aqui entrevistas, notícias, para você ficar atualizado na Rádio Geek, daqui que conteúdo para você continuar acompanhando aqui com a gente. está na área? Voltei. Agora melhorou. Agora estou com água. Aí sim. Tem aqui uma... Eu ia perguntar sobre a sua formação. Você tem pós em marketing digital, mas você é formada em educação física. O que você usa da sua formação? Em secretariado executivo. Hã? Em secretariado executivo. Em secretariado... O que você usa das suas formações no seu cotidiano? Eu acho que educação física me ajuda muito na parte da comunicação, na hora de se posicionar. Então, a gente tem aí bacharel, licenciatura, educação física. Então, eu acho que essa parte de comunicação, de como impor a presença de fala, principalmente, é muito importante na hora que você vai apresentar alguma coisa. Isso me ajuda bastante. E mesmo que pareça que você é criador de conteúdo, você depende só de você, isso não é bem verdade. Tem toda uma equipe que demanda para que o seu conteúdo seja bem produzido. Você tem um editor, você tem gente que produz o seu material, tem tudo, né? Exatamente. Então, você precisa que tudo ande em conjunto e trabalhar na equipe é essencial. Então, por mais que você saia e se impor no momento da fala, a sua opinião não é absoluta. Você tem a necessidade de ter uma equipe. Isso é meio da equipe não é tão simples assim. Então, eu trago isso muito da educação física. Eu acho que foi um dos primórdios para poder colocar o que eu aprendi em prática, né? E também, dentro da educação física, a gente tem psicologia. Então, ajuda um pouquinho você a entender como é que funcionam algumas coisas das pessoas e poder lidar com isso. Numa forma de conduzir uma entrevista, de você entender a necessidade, de você trabalhar com o ProPlayer, principalmente, eu acho que isso vem muito a calhar. E quando a gente fala de secretário executivo, é colocar em prática muitas coisas de entender como que a empresa funciona. Então, como é que você vai vender esse teu conteúdo? Como é que você vai tornar isso palpável para a empresa? Ultimamente, ultimamente não. Na verdade, sempre foi assim. A empresa, ela está disposta a investir, mas ela quer saber em quanto tempo vai ter um retorno para ela e tudo mais. Então, como é que a gente vai descrever isso? O período que eu tive de secretário executivo fez com que eu soubesse detalhar bastante e até me aproximar bastante dessas empresas tão grandes. Entendi. E como é que foram os projetos Play Like a Girl e outros projetos que você tem desenvolvido além de podcast, além de canal na Booyah que você faz as transmissões, YouTube? Como é que você se divide um pouco nesses projetos? Então, a Booyah foi uma passagem importante na minha vida. Foi muito bacana. Hoje eu não sou mais Booyah. hoje eu sou do TikTok. TikTok Gaming. Agora tem... Estava no stand deles na VGS? Estava lá. Muito legal. Estava gigantesco. E é uma equipe sensacional que está apoiando mesmo os games, está trazendo streamers mais antigos assim como eu, mas também está investindo muito naquela pessoa que quer ser streamer. E eu vejo que o mundo está aí para todos. A oportunidade que eles estão dando é sensacional. Uma coisa que a gente não via com tanta frequência. E hoje eu estou com eles porque o conteúdo é mais direcionado totalmente para os games, então é muito bacana. E o Play Like a Girl foi um conteúdo que eu lancei em 2018 junto com a Bago Thierrys e com a Carol Costa. E a gente vendia camisetas para poder ceder todo o ganho para uma substituição dos mulheres. porque a ideia do hashtag Play Like a Girl é exatamente jogue como uma garota. A gente faz muitas coisas. Tem mulheres que fazem live escutando cada coisa que é surreal. Eu mesmo já passei por situações muito maiores do que o preconceito até relacionado a um relacionamento homoafetivo. É de tipo você não te via estar jogando, você devia estar lavando uma louça ou coisas assim. Então, na época foi um principal para a gente pegar junto nisso e fazer. Então, a gente vendia essas camisetas e talvez agora muito em breve a gente também tenha uma novidade com o Play Like a Girl chegando. Ah, é? É, provavelmente a gente lance aí algo de comunicação só com as mulheres do cenário e mulheres que também gostam muito de games e a gente não tem noção. Vocês tinham uma opção que a Ana Maria Braga gostava de jogar com o PlayStation? É que essa história é meio antiga mas ela é completamente alucinada por PlayStation inclusive. Agora a nova também representante da marca aqui no Brasil. Mas muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem que a pesquisa Games Brasil identifica que a maioria dos gamers no Brasil são mulheres e negras e jogam no smartphone. E ficam com marketing que é o cara branco que joga consoles. Não é a verdade. O Brasil real não é esse, né? É muito... Eu mesmo gostando muito de console eu sou uma amante de usar o mobile. Eu amo jogar um pubzinho ali no mobile ninguém me tira. Eu acho que é um mercado que ainda vai crescer assim de uma forma gigantesca. Muito, muito, muito. Já tivemos Free Fire agora, né? Mas a gente vai ter ainda novos jogos em cima. Sabrina Feira está perguntando Le, Letícia que objetivos você ainda quer alcançar na sua carreira? O que você não fez ainda que você quer fazer? Ficar rica. Eu acho que ficar rica nem é um objetivo. Mas, poxa, eu gostaria muito de ir no Premier Awards e ter lá uma representatividade, né? Mostrar isso para o público. Ter teu nome lá é muito importante. Eu acho que é um dos meus focos hoje. Mas, a gente está chegando na TV, né? Com o VTL com o Vida no talk show. então, eram os meus objetivos e, tipo, aconteceu. Mas, eu acho que agora que esse aconteceu o Premier Awards é um que eu gostaria muito de estar presenciando e estar participando. Teve como você teve alguma coisa na sua carreira que você não estou falando que você ainda quer alcançar mas alguma oportunidade que você viu no meio do caminho que você queria ter aproveitado melhor? Eu estou sendo meio terapeuta mesmo nessa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que aconteceu algumas coisas na minha vida muito rápido e eu tive que saber escolher o que eu ia fazer e na época eu estava apresentando o CBCS logo quando lançou e eu fui chamada para foi automaticamente eu fui eu estava no CBCS morava em Curitiba então eu tinha três dias de gravação aqui em São Paulo e vinha de Curitiba só para fazer isso e voltava nesse meio tempo eu era uma das influenciadoras da INTZ então eu tinha algumas entregas para fazer para eles e logo em seguida com o CBCS eu fui chamada para ser streamer do Facebook e me chamaram para apresentar a NFA de Free Fire e daí saí da INTZ para ir para o Flamengo então pensa só os três dias da semana que eu tinha e não tudo junto isso aconteceu tudo junto os três dias da semana que eu passava em São Paulo passaram a não ter dias novamente para casa porque eu estava na na Globo Esporte um dia estava na NFA outro então meu dia ficou muito corrido e eu tinha uma vida lá né então eu tive que saber escolher e acabei optando por sair do CBCS e ir para a NFA eu acho que hoje em dia eu teria dado mais prioridade para o CBCS por eu gostar muito mais desse tipo de FPS do que tanto de Free Fire sabe mas eu não me arrependo eu acho que se eu tivesse oportunidade de alterar eu faria essa alteração e teria vindo um pouco antes para São Paulo porque eu só me mudei 100% para São Paulo durante a pandemia porque daí eu consegui vender tudo lá e consegui me mudassem por sempre então eu acho que é uma das coisas que eu alteraria mas não me arrependo eu acho que as coisas aconteceram conforme tinha que ser e isso foi bom né hoje eu posso falar que eu conheço vários cenários do esporte e isso me ajuda muito você gosta muito de FPS né Counter Strike Free Fire Valorant e é um cenário especificamente quando a gente fala de First Person Shooter de jogos de tiro que tem muito moleque não é questão só do seu público que consome mas os seus colegas de trabalho você se sente um pouco sozinha no cenário por não ter tanta representatividade feminina você acha que estão surgindo novas mulheres no cenário qual que é a tua percepção do mercado? eu acho que hoje é muito maior a representatividade a gente já sofreu bastante mas a gente vem lutando cada dia a mais pra ganhar mais espaço não digo que a gente é reconhecido 100% como eu gostaria mas que a gente vem tomando um espaço e vem marcando a vida das pessoas isso é um fato e eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo mais e mais principalmente pelo dado que você falou a maior parte dos plays são mulheres são amantes de games então não são só players mas são espectadores também e da mesma forma que eu aprendi a me apaixonar e transformar isso num trabalho outras mulheres vão vir e eu quero que venham eu falo que o mercado dentro dos games se as mulheres souberem se apoiar cara vai ser uma coisa gigante muito bonita não é um cenário de competição é um cenário onde você divide tem espaço pra todo mundo o mercado tá saturado tá saturado não digo de mulheres mas de criadores de conteúdo mas todo mundo que tá aqui que eu presente que eu acompanho fazem um conteúdo sensacional então não tem espaço pra todo mundo sabendo dividir tem não é uma competição eu não preciso derrubar uma outra mulher que eu admiro pra ter o espaço dela não eu quero que poxa da mesma forma que eu saí do CBCS e a Carolzinha entrou a Carolzinha é sensacional eu sou fã daça dela tipo poxa ela manda muito bem então que eu possa ir pra outro lugar porque essa menina possa vir aparecer possa crescer entendeu então eu acho que é uma rotatividade dentro do esporte que tem que acontecer mas sem rivalidade e vai acabar acontecendo cada vez mais uma coisa que eu ia te perguntar o que você acha a respeito você falou bastante de Last of Us e como você gosta desse jogo você acha que falta representatividade de mulheres nos jogos falta as mulheres também desenvolverem jogos pra aumentar esse tipo de representatividade porque o seu trabalho é diferente do trabalho de um desenvolvedor você tá lidando diretamente com o público e produzindo conteúdo e isso a gente verificou um aumento mesmo mas ainda tá você não acha que tem muito homem hétero ainda fazendo jogos pro público eu acho que sim mas isso é uma questão de tempo mesmo do pessoal entender como é que é a paixão por ser um desenvolvedor né em relação a isso eu acho que tudo é uma questão de momento mas falta sim ainda muita mulher nesse meio eu acho que você até vai ter um olhar diferenciado para os jogos sabe e você falou também numa outra entrevista eu tava vendo aqui no YouTube que é difícil você ser visto no mercado de games porque é uma concorrência enorme tem muita gente fazendo conteúdo dos mais diversos o que você daria de dicas para quem quer começar a produzir conteúdo nessa área quem quer começar a ser streamer quem quer começar a criar um site o que você daria de dicas eu acho que tem três dicas a gente fica muito preso no que os outros vão achar isso serve pra mim porque é uma briga diária comigo mesma de você ser 100% você de não ter medo disso porque o legal é as pessoas se identificarem com você ninguém quer aquilo que é algo inalcançável isso que é normal então é um dos poréns não mude por nada seja você mesmo e invista nisso isso é legal cada pessoa tem um diferencial e eu acho que também a questão de você estudar muito a área que você quer ficar se você vai pro Valorant você vai ter que estudar o Valorant se você vai pro CS você vai ter que estudar se você quer fazer que nem eu ficar transitando nesse mês você vai ter que estudar dobrado então é muito importante a pessoa ter em mente que não é simplesmente jogar a pessoa tem que conhecer de tudo aquilo entender o seu público é muito importante o que ele quer ver pedir opinião trazer ele pra perto e investir muito naquilo como transformar aquilo que é comum em algo diferente eu acho que são as dicas principais pra você poder entregar porque o CS ele vai ter as suas alterações vai ter as suas atualizações mas CS sempre vai ser CS como é que você vai entregar isso pro público de uma forma diferente é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ver e aí aquela coisa também você não pode também se exigir no primeiro vídeo eu quero bombar tanto cara vai testando vai sentindo como é que a coisa funciona não, você vai colocando acho que assim é você aí você não para de criar vai fazendo uma hora vai alcançar um número que você não imagina é a constância que faz aquela coisa eu brinco bastante que assim a pessoa pode não me conhecer mas ela vai ver tanto a minha cara passar no feed que ela vai uma hora ela vai se identificar ela vai parar pra me olhar entendeu sim e é conteúdo que a galera costuma ver então tipo poxa aqui eu não tenho você eu passo tanto na minha timeline eu quero ver eu vou parar pra ver então eu acho que é manter uma constância de conteúdo e não desistir porque os primeiros nunca vão ser vivendo textos mas o importante é você se manter perseverante exatamente e entender também que essas plataformas não pode jogar o seu psicológico pra baixo elas trocam o algoritmo elas lidam com grandes tráfegos de dados e a gente sofre também nesse processo como criadores de conteúdo eu vi gente muito nervosa porque perdeu conta no Instagram tipo por causa ali porque teve e não era super ativo no Instagram você bate um nervosismo então a gente está meio que a gente se torna um pouco que refém disso de números isso é um fato e eu falo até por mim porque logicamente se eu vou lançar um vídeo e não está batendo um número parcial que bateu no último o que eu estou fazendo diferente? o que mudou no algoritmo? você vai ter que estudar o algoritmo é uma coisa louca que muda quase toda semana então você vai ter que ir atrás disso e quando eu mencionei a questão do Instagram é porque realmente é do dia pra noite ninguém está esperando você tem que estar preparado para poder ver quais são os revés dos seus favores para poder trabalhar em cima disso e sair de uma forma positiva isso é normal em qualquer meio de trabalho você vai ter que estudar os algoritmos seja de forma digital ou até mesmo os algoritmos de pessoas as pessoas têm os algoritmos de forma de se colocar de leituras e tudo mais então as pessoas já fazem isso no natural você tem que trazer isso para o digital uma coisa que eu ia te perguntar a gente falou um pouco das pessoas frustradas com perder conta com os números não deslancharem saúde mental você faz terapia você se cuida como é que você lida com essas coisas como é que você consegue sair um pouco do trabalho eu estou até rindo aqui por dentro fazendo essa pergunta porque eu sou workaholic também a gente está todo mundo junto aqui todo mundo é pirado eu falo que ser influenciador é uma coisa bizarra que as pessoas falam assim ah, tira umas férias a gente as férias são conteúdo não tem como eu tirar umas férias eu tenho que estar ali presente então sim a gente tem que passar por um cuidado de ter sempre uma conversação porque as vezes como eu falei mexe com a nossa cabeça você acaba se sentindo impotente muitas vezes eu passo por isso e falo assim poxa, meu conteúdo está ruim eu não estou alcançando aquilo que a pessoa quer porque mudou o algoritmo eu não prestei atenção e daí por isso que eu falo os eventos presenciais são muito importantes porque a gente vai ter essa devolutiva não vai ter um algoritmo ali necessariamente a pessoa vai vir te procurar vai vir te parabenizar então eu sou muito importante mas é não deixar passar por isso isso não é ruim muitas vezes eu falo assim eu tenho um conteúdo horrível porque eu não subi o vídeo que eu queria de sentar comigo mesmo e falar não, seu conteúdo não é ruim vamos avaliar tudo que a gente fez tudo que a gente chegou aonde que a gente pode chegar não, foi um dia que não deu certo nem todos os dias a gente vence mas todos os dias a gente ganha XP tentando sempre brinco isso então eu acho que basicamente é não deixar isso afetar tentar pelo menos tem uma última pergunta aqui e fica livre pra você dizer ó prefiro não responder porque eu entendo que você tem contratos com marcas e tal mas o JJ tá perguntando aqui no chat eu vou substituir a palavra governo por essa última época de alguma forma afetou a sua saúde mental ou o seu círculo de amizades demais ativa eu acho que pra todo mundo né foi uma coisa muito surreal a gente não sabe tava até conversando com outros amigos meus relacionados a isso gente não importa o que tá rolando agora é importa a gente se entender como estamos todos no mesmo barco vamos remar pro mesmo lado tipo porque não importa não importa quem ganhasse a gente tem que fazer o melhor sempre porque a gente tem que estar junto não tem como não tem como eu puxar pra um lado você pro outro então bora buscar o melhor não importa quem tá no poder porque quem manda no final das contas é o povo e acho que a questão também não é questão de nomes mas é é muito complicado quando você tem tá todo mundo quando tem algumas um número considerado de pessoas remando pro lado errado né é e é uma briga sabe então eu acho que vamos ver vamos trabalhar em equipe é literalmente isso vamos trabalhar todo mundo junto eu não eu não quero saber qual foi o resultado eu quero saber o que a gente pode fazer a partir de agora que tá no nosso alcance então agora o que tinha pra acontecer aconteceu não vai mudar agora a gente tem que mudar a partir de agora juntos então eu acho que vai ser um dia a dia constante e não e não importa o lado entende ia ser difícil de ambos os lados eu penso assim muito bom Letícia muito obrigado teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar não eu acho que a gente só fica aí empolgado por tudo que vai acontecer em esse ano porque por mais que esteja acabou já tava movendo já primeiro de novembro já tava no desespero acabando né mas ainda tem muita coisa pra acontecer esse ano tem um lançamento de Growth War chegando esse mês glória a Deus sim e eu acho que pessoal aproveitem esse momento né é o nosso momento de aproveitar esses eventos que vão estar chegando as novidades que estão aí entrando com tudo isso é sensacional é o momento de você poder criar aproveitar e se divertir então eu acho que é isso é isso bom descanso muito obrigada Pedro um beijão galera Obrigado você. Beijo. Encontro vocês aí. Beijão. Até mais, Letícia. Tchau, tchau. Até, tchau. Tivemos a presença da Letícia Marques aqui com a gente, falando a respeito de streaming, falando a respeito de produção de conteúdo. Ela que é do canal Pensei Alto e também do podcast, que vocês podem acompanhar aqui. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, que é o Pensei e Falei, o nome do podcast dela. Gente, deixa eu seguir aqui com as nossas notícias. A gente tem aqui uma seleçãozinha da querida Monique Alves. Vamos então aqui falar um pouquinho a respeito de remake de Witcher. Vamos falar de Resident Evil, Code Verônica. Vamos falar aí do COD. Vamos falar aí de outras novidades. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, gente. Deixa eu botar aqui na tela. Muito obrigado a vocês aí que mandaram perguntas, sugestões. E todo mundo está acompanhando aí. Primeiro jogo da franquia Witcher ganhará um remake em Unreal Engine 5. Coincidindo com o 15º aniversário do lançamento do primeiro jogo da franquia The Witcher, a CD Projekt Red anuncia que o remake do título está em andamento. Anteriormente referido pelo codinome Canis Majores durante a atualização de estratégia do estúdio no início de outubro, o remake será uma releitura moderna de Witcher de 2007, o primeiro jogo da aclamada trilogia de RPG da CD Projekt Red. O título será refeito do zero usando a tecnologia Unreal Engine 5 e usará o conjunto de ferramentas da CD Projekt Red que está criando para a nova saga The Witcher. O projeto está atualmente nos estágios iniciais de desenvolvimento pela Fools Theory, um estúdio de desenvolvimento de jogos especializado em títulos de RPG. A equipe conta com vários desenvolvedores veteranos que trabalharam anteriormente em Witcher 2, Assassins of Kings e Witcher 3, The Wild Hunt. E a CD Projekt Red está oferecendo supervisão criativa completa. Witcher é onde tudo começou para a CD Projekt Red. Foi o primeiro jogo que fizemos, foi um grande momento para nós. Voltar a ele e refazer o título para a próxima geração de jogadores parece ser um projeto tão grande quanto, se não maior, afirma Adam Badowski, o chefe do estúdio CD Projekt Red. Colaborar com as Fools Theory neste projeto é muito empolgante, uma vez que algumas pessoas da equipe já estiveram envolvidas com jogos do Witcher no passado. Eles conhecem bem o material original, sabem o quanto os jogadores estão ansiosos para o remake e sabem como fazer jogos incríveis e ambiciosos. Embora demore algum tempo até estarmos prontos para compartilhar mais informações, sei que a espera valerá a pena. Estou muito feliz que o meu caminho profissional me uniu mais uma vez com outros desenvolvedores do período em que trabalhamos juntos em Witcher 2 e Witcher 3, especialmente por se tratar de um remake de um projeto que está tão próximo dos nossos corações. Comenta Jakub Rokosk, que é o CEO da Fools Theory. Estamos animados em unir forças com a CD Projekt Red e o nosso objetivo é oferecer aos jogadores um outro grande título da icônica série The Witcher. Novidade aí muito boa, The Witcher Remake. Primeiro jogo aí saindo do forno para todo mundo acompanhar. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, que é muito importante para a gente manter aqui o nosso trabalho na Rádio Geek. Capcom, olha aí, do Resident Evil Database, que é o site da queridíssima Monique Alves. Capcom fala sobre a possibilidade de um remake de Resident Evil Code Verônica. Em entrevista recente à IGN Internacional, o produtor Yoshiaki Hibarayashi, atualmente um dos responsáveis pelo desenvolvimento de Resident Evil 4 Remake, que foi questionado sobre a possibilidade da Capcom trabalhar em um remake de Resident Evil Code Verônica no futuro. E para a surpresa de zero pessoas, apesar de dizer que a empresa não tem planos no momento, Hibarayashi meteu o famoso se houver oportunidade, talvez. Em resumo, trata-se do velho conhecido, vamos marcar, sabe? Há tempos os fãs vêm se questionando a respeito da importância de Resident Evil Code Verônica para Capcom e para Resident Evil em si. O argumento é que o certo na linha cronológica seria trabalhar em um remake dele primeiro, só depois do remake de Resident Evil 4, anunciado em junho deste ano, durante um State of Play. A franquia Resident Evil é a que mais conta com remakes de seus títulos, com o do primeiro jogo sendo lançado em 2002 e o seguinte, respectivamente, em 2019, Resident Evil 2, e em 2020, Resident Evil 3. O remake de Resident Evil 4 tem previsão de lançamento para 24 de março de 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S e X e PC. Vale lembrar que um pequeno grupo de fãs está trabalhando em seu próprio remake de Resident Evil Code Verônica e você pode conferir como está ficando o trabalho na gameplay de uma demo lançada no ano passado. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é bastante importante, gente. Vamos falar um pouquinho da série de Last of Us, notícia aqui dos nossos queridos lá do Canaltech. Last of Us, data de lançamento da série vaza antes da hora. A datação de Last of Us da HBO parece que vai chegar bem antes do que imaginávamos, embora a emissora não tenha trazido uma data oficial ainda, o aplicativo da HBO Max deixou vazar que a série tem sua estreia, a estreia de sua primeira temporada, já no próximo dia 15 de janeiro. A informação foi encontrada por alguns usuários na descrição de um dos teasers do seriado adicionados na plataforma, uma prévia da série pós-apocalíptica baseada no jogo aclamado pela crítica, estreia em 15 de janeiro. Diz o texto, o conteúdo não está disponível no catálogo brasileiro de streaming. E por ser uma descrição presente dentro da própria plataforma da empresa, o vazamento ganha uma legitimidade ainda maior. Ao contrário de rumores ou mesmo da boa e velha especulação, trata-se de uma data colocada pela própria HBO, ainda que por engano, o que pode indicar a confirmação que pode vir muito em breve. O mais impressionante nisso tudo é a proximidade. Caso o dia 15 de janeiro seja confirmado, serão pouco mais de dois meses de espera. Ou seja, muito pouco. Para os fãs vai ser um motivo a mais para celebrar a chegada de 2023 e a virada do ano. Ao mesmo tempo, essa proximidade também não chega a ser uma surpresa. As filmagens de The Last of Us se estenderam ao longo de todo este ano de 2022 e soubemos há alguns meses que a gravação já tinha sido encerrada e que, portanto, seria apenas uma questão de tempo para que a estreia acontecesse. A HBO já havia confirmado a adaptação do game terá 10 episódios na sua primeira temporada, assim mantendo a tradição da emissora de lançar um capítulo a cada semana e sempre aos domingos, a data reservada às suas apostas. Devemos ver a saga de Joel, Pedro Pascal e Ellie, Bella Ramsey, estendendo até 19 de março. Ou seja, vão ser outros dois meses bastante intensos para fãs novos e velhos para vocês acompanharem. Muito bom. Vão curtindo, vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando, que é muito importante todas essas notícias, gente. Vamos falar um pouquinho do Call of Duty. Call of Duty segue no PlayStation enquanto o console existir, diz Phil Spencer. Enquanto a novela da compra da Activision Blizzard pela Microsoft não se encerra, um dos temas que volta e meia reaparecem nos debates é a possível exclusividade futura da franquia Call of Duty. Mas de acordo com Phil Spencer, o chefão da Xbox, a série não deve se distanciar do PlayStation tão cedo. Phil disse que COD estará nas plataformas da Sony enquanto houver um sistema PlayStation sendo vendido por aí. E que um acordo foi assinado em setembro entre a Microsoft e a Sony, garantindo que o jogo seguirá no PlayStation 5 e no PlayStation 4, tudo com os termos que vão bem além do seu típico acordo da indústria. O problema é que Jim Ryan, o CEO da PlayStation, considerou a proposta inadequada. Ainda assim, Spencer repetiu recentemente no podcast SemiBrain que tudo será bem similar ao que fizemos com Minecraft. Desde que compramos jogos, expandimos os lugares onde você pode jogar Minecraft, nós não reduzimos as plataformas e isso foi bom para a comunidade. Eu quero fazer a mesma coisa com Call of Duty nos próximos anos. Vamos ficar atentos aos próximos capítulos dessa novela, já que Jim Ryan alega que o acordo se limitava a manter Call of Duty no PlayStation por apenas três anos após o contrato atual entre a Activision Blizzard e a Sony. Essa daqui é a última notícia que eu tenho para falar para vocês, gente. Muito obrigado pela atenção de todos, todo mundo que acompanhou aqui a entrevista com a Letícia. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.